Boa tarde, eu sou o professor Paulo Sérgio Marcelini, tanto do curso de nutrição quanto de enfermagem, em nível de pós-graduação e em nível de graduação, e eu trago aqui uma mensagem de esperança nesse momento. Os ensaios clínicos são farmacêuticos, nós temos lido uma vasta literatura científica durante esse período, e os ensaios clínicos no mês de maio e no mês de junho, vários desses ensaios clínicos estão terminando, estão em fase final. Isso nos dá uma esperança de tratamento melhor, para que haja uma redução significativa da mortalidade das pessoas pelo Covid-19. Então é mais importante ainda que nesse momento nós possamos ficar em casa. O quanto menos adoecer pessoas nesse momento, mais elas vão ter acesso a um tratamento de qualidade. Vamos nesse momento confiar cada vez mais na ciência. E ficar em casa é ficar em casa com qualidade de vida. A qualidade de vida, tanto na sua alimentação, quanto na sua saúde mental, quanto no seu sono e quanto no descanso. É esse tripé que vai garantir uma harmonia em nossos lares. Uma harmonia para passar esse momento difícil de pandemia. E vai passar. Vamos confiar na ciência. Estaremos logo juntos, trabalhando de novo, trabalhando com a cultura, trabalhando com a extensão, trabalhando com a pesquisa e fazendo da nossa universidade um lugar melhor e um lugar mais próximo da própria sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.